A plantar, de noite embalando os seus sonhos De manhã nós vamos te acordar Nós somos as temporas do bradio Nossas mãos cruzando espaço azul Vão reunido num forte abraço Corações de norte a sul Canto pelos espaços afora Você criando cantigas Tanto alegria quem chora Pum, 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 canto Pois sempre a minha canção Vai dissipar as tristezas E moro no seu coração Canto só pra te ver mais contente Pois a abertura dos outros É alegria pra gente Pum, 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 canto E sou feliz sozinho E agora peço gigantes Um pouquinho para mim